A vacina contra o HPV, vírus causador de câncer de colo de útero, passou a ser incluída oficialmente hoje no calendário do Ministério da Saúde. A vacinação é voltada para as meninas. Este ano a faixa etária vai de 11 a 13 anos. Em Londrina, 11.980 adolescentes estão nessa fase. O objetivo é imunizar pelo menos 80% delas até o final do ano. O esquema prevê três doses. Uma agora em março, a segunda entre setembro e outubro e a terceira depois de cinco anos. A vacina previne contra o aparecimento de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Em 2015, o público-alvo serão as meninas de 9 a 11 anos. O que se espera em 20, 30 anos é a redução efetivamente dos casos de câncer de colo uterino.